Boa noite Você já cumprimentou o anjo que está do teu lado? Fale aí, olha para o teu vecino e fale Você está bonito hoje, fale, fale, está bonito Lindo demais Que alegria estar aqui de novo em Cheren City, Cherenópolis É forte aqui Alegria fantástica Eu quero primeiramente agradecer a Deus Pela oportunidade De estar mais uma vez aqui no projeto Recomeçar Eu antes de começar a compartilhar a palavra Eu queria simplesmente primeiro honrar os pastores Cláudio, Mário e Duarte Muito obrigado pela confiança de mais uma vez ter A este porto riquenho, mas ninguém é perfeito Me dá um crédito, por favor E simplesmente eu não tenho palavra Porque eu sinto muito carinho por vocês De verdade Admiro vocês Tudo o que está acontecendo O Deus está fazendo através da sua vida Não só aqui, mas no mundo inteiro Eu agradeço a Deus por a sua vida Eu oro para que Deus continue dando força Saúde e favor divino Em tudo o que vocês estão fazendo Eu também quero agradecer a família Duarte O Felipe O Caio está por aqui também Caio, está lá atrás Caio Duarte Mosk Ele é o cara da tecnologia Tudo isso que está vendo aqui Foi ele e a equipe dele Que arrumaram com tanta excelência Deu um forte aplauso também para ele Uma forte salva de palmas Para toda a equipe técnica Todo mundo está participando A equipe de louvor A pastora Maiara Muito estava por aqui Mas o filho Miguel A Laura, né A princesa Que para toda a equipe pastorar Também meu carinho Grande abraço para vocês também Bom Eu quero compartilhar aqui Nós temos um tempo Para compartilhar uma palavra Que eu acho que vai Trazer muita clareza Porque eu estou bem preocupado Com a questão de identidade Fale comigo essa palavra Identidade Porque se você não tem Uma identidade clara O crescimento vai ser Afectado Ou seja Você cresce por natureza É natural você crescer Mas o desenvolvimento Depende de quanta Quanto clara seja a sua identidade Faz sentido Ou seja Você vai crescer sim ou sim Você já escutou uma frase Se por exemplo Ele é assim Um meio que bovinho Ou é meio assim Ativo Os pais falam Não se preocupe Quando ele cresça Vai ser mais tranquilo Você já ouviu isso? E acontece? Não Porque o tempo Não é garantia de mudança Pegou essa? Ou seja Pode ser que aconteça mudança Mas pode ser que não Eu já conheci amigo Que de criança Era meio bovinho Assim, bem tranquilão E ele fala Não, o pai vai ver Quando ele cresça Vai ser um homem do bem Só que ele cresceu Sabe o que aconteceu? Era um bombinho velho Continua sendo do mesmo jeito Porque A maturidade Ou o desenvolvimento Ou seja Não é garantia Ou não vem dentro Do pacote do tempo O tempo pode decorrer Mas o desenvolvimento Tem a ver com as suas decisões Tem a ver com identidade Tem a ver com mudança de crenças Tem a ver com decisões constantes Porém, fale com o teu vecino Hoje, fale Hoje Vamos falar Sobre identidade Tá bom? Vamos lá Vamos começar com Mateus O livro de Mateus 27 Verso número 50 Mateus 27, 50 Eu quero explicar Aonde foi que começou O projeto Recomeçar divino Literalmente Acreditem nisso Literalmente Aonde foi que começou O ponto de início Do recomeço da igreja Mateus 27, 50 Tá bom? Acho que está no telão também Óbvio, obrigado Lê comigo, por favor Jesus disse aí Clamando Outra vez Com grande voz Aqui estamos no momento da cruz No momento final da crucifixão Tá? Esse é o contexto A filha disse aí Entregou O espírito Por muito tempo Eu acreditava que esse espírito Era o espírito santo Mas não é Porque o espírito santo Foi manifestado No livro do santo Você sabe aqui Todo evento que foi O Pentecostes Assim que então Eu comecei a pesquisar Estudar Obviamente a orar primeiro Para entender De que espírito Está falando aqui Eu encontrei uma porção Exatamente Que explica O que está acontecendo Nesse momento Que dá o reinício O recomeçar Da igreja Agora por favor Vai comigo A Galatas 4 Galatas 4 Começando no verso De número 4 Galatas 4 4 E queria explicar Então O que realmente Aconteceu Nesse momento De cruz No momento Que o filho O Jesus Cristo Entrega o espírito Já comeu aqui Então agora vai ter A explicação Primeira coisa Que acontece É mais Vendo A plenitude Dos tempos Deus Enviou Seu Filho Nascido De mulher Nascido Sobre a lei Aqui Várias coisas Importantes Número 1 Pega-se Essa frase Vendo Na plenitude Dos tempos Ou seja Deus Não enviou Seu filho Em qualquer momento Deus enviou O filho No momento Perfeito Lembra uma coisa Jesus Cristo Nasce No momento Do pique Do império Romano E mira que coisa Interessante Porque não foi Por um acaso Porque a missão De Jesus Uma delas Foi estabelecer O reino dos céus Na terra A primeira coisa Que Jesus Começa a pregar Quando ele sai Do Jordão Que ele fala Arrependa David Por que O reino de Deus Chegou Está aqui Conosco Está presente Veja que a proposta Do reino Que Jesus Estava tentando Explicar De alguma forma Estava acontecendo Ao mesmo tempo Que o reino natural De Roma Também existia Por isso Você vai ver Que muitas vezes Jesus fazia Como se fosse um paralelo Ao César O que De César E a Deus O que De Deus Ou seja Aqui existe um reino Que você conhece O reino Império Romano Ele opera Embaixo Dos princípios Meu reino Que está aqui Opera com princípios Alguns deles similais Só que não pode misturar A César O reino natural O que Dele O reino de Deus O que De Deus Faz sentido Por isso Você vai ver Por exemplo O momento Onde o centurião Se aproxima A Jesus E começa a falar Oh Jesus Eu tenho um probleminha aqui Eu tenho um whatsapp Mas você não está atendendo Então eu venho aqui No encontro Eu tenho um garoto Na casa Que está doente Quem lembra dessa história? Lembra? Ele fala E o Jesus Sentiu vontade De participar Desse momento Então vamos lá E o centurião Parou Jesus E falou Não precisa ir Se você fala Você envia uma palavra Está pronto E a Bíblia diz Que Jesus Ficou Maravilhado Incluso Eu acho que Ele deu uma tampa O discípulo Assim Pum Você está vendo? Esse aqui Que o primo do diabo Sabe mais reino Que vocês Por que? Ele sabe Quais são os códigos Porque ele E o mesmo centurião Explica Eu sou homem Na autoridade E se eu falo Meus homens Obedecem Ou seja O poder está na palavra Então Ele estava tentando Explicar O poder da palavra Que funciona também No âmbito Do reino de Deus Usando Um exemplo natural Do império romano Por isso Eu acredito Que ele nasceu Na plenitude do tempo No tempo perfeito Onde já existia Um modelo natural Que servia de base Para poder Explicar Umas coisas Que ninguém Conhecia E ninguém Tinha uma consciência Do que é o reino De Deus Incluso Muitas vezes Ele explicava O reino O princípio De reino E os discípulos Falavam para Jesus Falavam Jesus Temos um probleminha Aqui Eles não estão Entendendo nada E isso falavam É isso mesmo Não tem sentido Por que? O reino Não pode ser ensinado O reino Se revela a vocês Então ele está usando Uma base natural Mas ao mesmo tempo Está entrando A igreja Um momento De revelação Onde a igreja Vai ter que redescobrir De alguma forma Os princípios Do reino Mas se ele não Usa uma base natural Para que eles Entendam a operação Será muito mais difícil Explicar o reino Que não existe Que é invisível Faz sentido? Então veja Que na plenitude Dos tempos Ele aparece E fala aí O pai eterno Deus envia A seu próprio filho Nascido De mulher Essa é uma coisa Bem importante Por que? Existe um princípio De legalidade Fale comigo Legalidade Legalidade O que significa? A legalidade Significa que Se Jesus Sendo Todo poderoso Tendo toda Autoridade Para fazer Qualquer coisa Se ele não Nasce de mulher Ele estaria Ilegal Dentro da terra Ilegal Existe a palavra Em português Ou seja Não estaria operando Em legalidade Dentro do contexto Da terra Dentro do contexto Da lei da terra Porém Ele tinha que Que a bíblia A bíblia diz Que ele se despojo Como se diz Se entregou Ele se baixou Toda a divinidade E se convirtiu Um homem Para então Entrar Legar Dentro da terra E poder operar Só que Acontece uma coisa Importante Da mesma forma Por exemplo O diabo E os demônios Têm que operar Da mesma forma Por isso Quando Jesus Tem uma cena Que sai Que Jesus fala E arrepende Um menino O demônio fala Nós não podemos Entrar no corpo Daqueles sardinhos Daí dos porquinhos Porque o demônio Sabe que se ele Não está dentro De um corpo Vai estar operando Ilegalmente Dentro da terra Agora Por que isso É tão importante Para nós Primeiro Ele se submetiu Ao processo De lei natural Ou seja Ele venceu Toda a acusação Futura De que É Você apareceu aqui Mas você não Seu mulher Você está operando Ilegalmente Ou seja Sua operação Não tem legalidade Então Agora eu posso Acusar você De que você fez Alguma coisa na terra Mas sim Legalidade Ele fechou essa porta Porque ele passou Pelo processo natural De nascer Segunda coisa Importante É que ele Cometeu um erro No início No jardim do Éden Ele cria um homem Forma um homem Da terra Vocês conhecem E coloca o espírito Dentro dele Uma alma vivente Você sabe a história Agora A cópia Eu falo Uma frase Da cópia Comete um erro Cai Porém O pai Tinha que enviar O original Por que eu falo De cópia Porque quando você Vê o romano Fala bem claramente Que o Jesus Era o segundo Adão Porém O que a cópia Não conseguiu Finalizar Agora o original Tem que vir E completar a obra Só que O pai O eterno Colocou Tudo Assim Toda autoridade Todo seu sonho Divino É um homem É um corpo Agora Ele falou assim Eu não vou Cometer o mesmo erro Eu vou criar Um corpo Mas dividido Em muitas pessoas Por isso A igreja É chamada O corpo De Porque agora Se Jesus Não deixa A essência Dele Dentro De um corpo A igreja Estaria operando De forma Ilegal Na terra Ou seja O que Cristo Conquistou Na cruz Não teria Legalidade Para continuar Operando Dentro da terra Por isso Quando ele Morre Automaticamente Ele entrega Su espírito Mas o espírito Agora está Distribuído Dentro de um Corpo Chamado Igreja Para que continue Tendo legalidade O que ele Começou Na cruz Faz sentido? Ok Por isso É importante Nascido De mulher Nascido Dentro da Lei Ou seja Ele cumpriu Todo o processo Agora Vem uma parte Interessante Lá comigo Verso 5 Por favor Ele fala Então qual Que é o propósito Para resgatar Diz aí Verso 5 Para resgatar O que estava Debaixo Da lei Enfim Recebemos Olha aí O espírito O que O que aconteceu Em 26 50 A adoção De Filhos Essa parte É muito importante Pode colocar o próximo Para completar O raciocínio Aqui Porque Sois Que lê comigo Bozartas Sois Filhos Deus enviou Ao nosso Corazone O Mateus Mateus 27 50 Aí está a resposta O espírito Do filho Ou seja Não foi o espírito Santo O que Jesus entregou Na cruz Foi seu próprio Espírito Ou seja O espírito O espírito Da adopção Para você Agora Pertencer Pertencer A uma família Real Ou seja O sacrifício De cruz Foi Assignatura Da documentação Da adopção Para nós Entrarmos Na família De Deus Ou seja Em outras palavras Como se Jesus Fosse Nosso Irmão Mais velho Nosso Irmão Maior Olha Que coisa interessante Lê a Bíblia Assim Pare para pensar Comigo Só um minutinho Antes do sacrifício Da cruz Jesus era O Unigênito A partir Da ressurreição Ele se torna O que? O Primogênito Ou seja Aqui era O único Se é o único Filho Aqui Faz o sacrifício Da cruz Então Agora se torna O primeiro De muito Fala com o teu vecino Porque Pergunte para o teu vecino Por que? E responda para ali Porque você é o segundo Você é o próximo A partir de Jesus Então ele abriu uma porta Para uma família De milhares e milhares De filhos Que agora São parte Da família De Deus Estou falando com vocês Somos nós mesmos Então O espírito Que Jesus Entregou na cruz Foi o espírito Da adopção Foi o espírito De identidade Porque Aí fala Praticamente Esse espírito Que foi colocado Dentro da nossa Agora aprende a falar Uma coisa interessante Abba pai Na tradução hebraica É Em espanhol O espírito do filho Em nós que nasce Um amor Pelo pai Porque agora Reconhecemos A paternidade Do eterno Na nossa vida Ou seja Fale comigo Essa é a identidade Essa é a identidade Abba pai Próximo Diz o sete Porque A identidade Que ele nos dá É para que Assim Ele é comigo Mas agora com cafeína Vamos conosco Vamos lá É nós mano É nós mano Vamos lá Assim que já não É mais que Servo Mais como que Mais grita E com cafeína Filho Filho E se é filho Também é que Herdeiro Com quem Através de Cristo Ou sei Se eu estivesse sentado Eu estivesse gritando Aplaudindo Mas eu sou eu Sou eu Sou eu Olha que coisa Está interessante Veja aqui Você falou uma coisa Que meia Meia Incômoda Mas presta atenção Na realidade Você teria que se ofender Se alguém Lama você De servo Ainda não Joguei pedra Pera aí A explicação agora Porque servo Literalmente Significa que Escravo Ok Agora Bene Então Por causa De ser filho A gente não serve Não serve Não tem que servir Não Não estou falando Isso não Estou falando De que você Não sirve Baseado Ou a partir De uma condição De escravidão Você sirve Como filho Ou seja Serve Essa escravidão É uma condição Que estava Embaixo da lei Foi o que Jesus conquistou Agora Pelo sacrifício Perfeito Ele nos retorna A uma posição De filhos Pegou? Ou seja Fale comigo Não é mais A condição Agora é Minha posição Por isso Por isso Quando ele nos Faz o Recomenço O reinício Agora nós Começamos Dentro de uma Família Posicionados Como filhos E com direito E com direito De herdar Tudo o que o filho Conquistou Para nós Incluso Ele nos Defende Dentro do pai Incluso Ele fala Não tem problema Com compartilhar Toda a minha Riqueza Toda a minha Todos os meus Territórios Tudo o que eu Ganhei na cruz Eu posso Compartilhar Com todos Meus irmãos Literalmente O que eu Estava falando Aqui Para mim Isso foi Uma revelação Importante Por quê? Porque quando Eu começo A entender Qual é a minha Verdadeira Identidade Eu começo A mudar Meu comportamento Porque a minha Mentalidade Também está Sendo renovada Muitas pessoas Que não entendem O princípio De filho De identidade De filho Continuam se comportando Como escravos Por isso Eles dependem Muito das coisas Dependem das circunstâncias Você já tem amigo Quando você Pergunta para eles Como vai tudo? Aí vai Tudo certo Aí vamos Vamos rodando Em Porto Rico Eles dizem Vamos rodando Como se fosse aí O que acontece Qualquer coisa É bom E isso não é Conversa Isso não é Discurso de filho O filho tem que Falar desde Sua posição E não a partir Da sua Condição Um filho Como fala Estão enfrentando Luta Está certo Porque mesmo Jesus falou No mundo Você vai ter O que? Aflição Não tem problema Mas tranquilo Porque eu já Venci Eu diria A vitória Porém Ainda Que nós Tengamos Alguma oposição A mentalidade Está falando Isso aqui Temporeiro Vamos vencer Eu sei Que eu já Tenho a vitória Porém Vamos na frente Eu tenho que descobrir Qual é o processo E o propósito Desta luta aqui Para trascender Ou seja Aprender dela Aprender alguma coisa Que Deus vai me mostrar Ou Deus vai se revelar Vai revelar Para a minha vida E a partir daí A vitória está Já de caminho Faz sentido Porém Assim que Não estou derrotado Mas a Bíblia diz Que eu sou mais que Eu sou mentalidade De filho Veja uma coisa interessante A igreja Às vezes Estou falando De igreja No geral Incluso em Porto Rico Estados Unidos Igual Às vezes Por exemplo Eu estava conversando Com um pastor Amigo da Argentina E eu ligo para ele Meio que preocupado E falo Amigo Como está tudo aí Está certo Meu Ore por mim Por favor O diabo Está atacando Forte Os demônios Começou a falar De coisas Meias estranhas Não sei o que Os demônios E a legião Não sei de que Outra coisa E pá Uma luta tremenda Eu fiquei até assustado Eu não me ligo mais Eu assim Toda uma luta Oramos De uma palavra De um consolo Pronto Cinco Sete Máximo Oito minutos Entro na chamada De um amigo De Monterrey De México Misma conversa Estava passando luta Após a pandemia O negócio aqui Da igreja Está muito forte O governo O diabo Está atacando O reino das trevas Não sei o que E eu começo a pensar Peraí Há sete minutos atrás O diabo Estava na Argentina E agora está no México Será que ele anda de jato Ou alguma coisa assim Porque Como é que a igreja Torna o diabo Omnipresente Mas nós no culto Temos que Chamar a Deus Para que desça Quando ele é Omnipresente Está pegando Então veja Às vezes A nossa própria mentalidade Ou a forma De nós Nos aproximar A Deus A experiência De Deus A mesma Pela crença Que nós temos Termina atrapalhando Desfrutar A plenitude Da posição E continuamos Operando embaixo De uma condição Porque o diabo Não é Omnipresente Só Deus Então o diabo Está em todo lugar E Deus Tem que esperar Que ele desça Ou apareça Ou faça alguma coisa Quando ele já está Dentro de mim Olha aqui uma coisa Quando você chegou Chegou também Deus Porque Deus Está dentro De Se você chegou Chegou Deus Com você E ao mesmo tempo Ele estava já aqui Estou esperando E sabe que Ele está no seu futuro Também está esperando Porque ele ocupa Todos os tempos Ele está em todo lugar Está dentro de você Está em mim E anda comigo Ou seja Veja que Nós temos Uma vantagem Um poder Ilimitado Quando Operamos Desde nossa Posição E não Desde uma Condição Por isso É bem importante Renovar O nosso Entendimento Se você Lê o que Acontece Após Jesus Entregar Seu Espírito É uma Coça Fantástica Diz A primeira Coça Voltando a Mateus 27 51 Diz Diz A partir De que O filho Entregou O Espírito Aquele Que já Expliquei Aqui A primeira Coisa Que acontece É que O Véu Do templo Fica Rascado Lembra Agradeço E Traga De uma Forma Interessante A explicação Rápida Desse Evento Importante Que você Conheça Esse Véu Dividia O lugar Santo Do lugar Santíssimo Ou seja No lugar Santo Baseando O design Do modelo Do tabernáculo Era o lugar Onde Estava O pão Estava O candeleiro Candelabro Que era Que se Representa Na Bíblia A revelação E o pão Significa A provisão Entre outras Coisas Que estavam Nesse Pedaço Nesse Espaço De Lugar Santo Talvez E depois Estava O lugar Santo Dos Santíssimos No Fala Espanhol Santíssimo Lugar Santo Dos Santos Aí Estava A arca Onde A glória A presença De Deus Se manifestava Quando O filho Entrega Su Espírito Esse Foi o Véu Que ficou Rasgado Porém A partir Do Filho Entrega Su Espírito Provisão E presença Está no Mesmo Lugar Então Se eu Acesso A sua Presença Automaticamente Estou Ganhando Sua Provisão Se eu Entro Na sua Presença Automaticamente Tengo Revelação Porque Já Não Está Em Dois Lugares Diferentes Está Todo No Mismo Lugar Ficou Unificado Ao Espaço Porém Fale Comigo Se eu Tenho Presença Tenho Todo Ou Seja Você Não Precisa Outra Cosa Que Entrar Através Da Presença Porque Na Presença Do Pai Eterno Que Se Reúne Seus Filhos Na Presença Do Eterno É Que A Nossa Identidade Fica Clara Estabelecida Não Pero Embaixo De Uma Condição Opero Por Posição Segunda Coça Que Acontece Que É Interessante É Que A Partir Do Véu Rasgado Começa A Tremer A Terra A Bíblia Diz Que A Terra Tremeu Para Me Lembra Uma Coça A Cruz Onde Estava Acontecendo Esse Evento Era Como É Que Se Lama Carvário Ou A Bíblia Diz Que Era Lama De Golgota Que Significa Que Toca Aqui Teto Cabeça Ou 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 Seja A Menina Que Coça Interessante O Filho Quando Entrega Seu Espírito Começa A Tremer A Cabeça Ou Seja Começa A Mudar Tua Mentalidade A Segunda Manifestação Dos Filhos É Que Primeiro Entendem O Poder Da Presença Presença Provisão Presença Revelação Segundo Poder A Segunda Revelação Dos Filhos Ou Manifestação Dos Filhos Perdão Seria Que Que O Nosso Entendimento É Renovado Ou Seja Quando Nossa Mentalidade É Impactada Pelo Poder Do Espírito Eu Começo A Entender Que O Pero Através Ou Via O Pero Baseado Uma Posição E Já Não Mais Embaixo De Uma Condição E Automaticamente Começamos A Renovar Nosso Entendimento Colocando Princípios Colocando Palavra Que Renove Nossa Vida De Alguma Forma Ou Nos Leve A Uma Operação Maior Ou Uma Operação Correta Ou Uma Operação Baseada Em Identidade Real Terceira Cosa Que Acontece Em Mateus 26 50 Primeiro Qual Foi? Foi rasgado Segundo Tremio Tremendo Tremendo Cabeça Mudança Mentalidade Terceira Qual Foi? Começou Acontecer Uma Coisa Interessante Que Os Túmulos Começaram A Abrir E Tudo Fala A Bíblia Que Tudo Aquele Que Foi Morto Que Estava Aguardando O Senhor Começaram A Sair Dos Túmulos Veja Alguém Viu Essa Série Do Walking Dead É Isso aí Aí foi Que Se Inspiraram O The Walking Dead Para Criar Aquela Série Só Imagine Você Está Um Domingo De Tarde Na Sua Casa De Repente Cheguem Bate A Porta E Esse Tataravô Que Está Batendo A Porta Falando Tem Um Pouquinho Café Alguma Coisa Imagina Um Susto Imagina Um Momento A Bíblia Diz Que Todos Aqueles Mortos Começaram Entra Na Cidade Entra Nas Caças Veja Imagina Só Imagina Um Momento Interessante Porque Terceira Coisa Ou Terceira Manifestação Dos Filhos De Deus É Seguinte Tudo Aquilo Que Estava Morto Tem Que Viver Em Deus Não Existe Morte Por Isso Quando Jesus Entrava Um Lugar E Falava Minha Filha Morreu Ele Fala Está Tranquilo Não Está Morta Não Está Soltado Mendo Porque Deus Não Consegue Ver Nada Morto Porque Ele É Vida Por Em Ele Nada Pode Morrer Só Pode Ter Uma Opção De Viver Por Isso Foi Na Casa Do Jairo Aconteceu A Mima Coisa Por Isso Como Ele Opera Sempre Que Ele Traz Aquilo Aparentemente Morto Aquilo Aparentemente Limitado Quando O Espírito Do Filho Se Manifesta Na Sua Vida Tem Que Não Tem Que Cobrar Vida Tem Que Ele Se Levantar Tem Que Ressuscitar De Alguma Forma Porque A Vida De Deus Invade Tudo Isso Automaticamente Tudo Aquilo Que Parecia Morto Tem Que Viver Primeira Manifestação O Veio Foi Rasgado Presença Provisão Presença Revelação Segundo Que Foi Tremeu A Cabeça Mudança Mentalidade Nova Mentalidade Para Os Filhos Terceiro Que Foi Todo Aquilo Que Estava Morto Aparentemente Morto Que Resucita Cobra Vida Ou seja Declaro E Profetizo Sobre Sua Vida Que Tudo Aquilo Que Parecia Morto Todo Proyecto Detenido Toda Cosa Que Parecia Que Estava Limitada O Deus Esqueceu Eu Llamo A Vida A Esse Proyecto Eu Llamo A Vida Essa Palabra Porque Eu Acredito Desde Min Posición De Filho Que Deus Nada Pode Morrer Tem Que Viver Pelo Poder Do Filho De Deus Nossa Vida No Nome De Jesus Porque Em Seu Nome Que Operamos Quarta E Última Manifestação Que Acontece Eu Declaro Sobre Sua Vida Que Toda Oposição Vai Ter Que Declarar Alguma Coça A Teu Favor Veja Que O Último Que Acontece Nessa Nessa Passagem Foi Uma Coça Bem Verdadeiramente Ele Era Que Olha Ele Está Automaticamente Declarando Exatamente O que Está Aqui Ele Está Falando Verdadeiramente Ou seja Você Me Acabou De Revelar Que Esse Que Está Aqui Era Filho De Deus Portanto Quando Você Camina Opera Embaixo Da Sua Posição E Não Embaixo De Uma Condição Até A oposição Vai Tener Que Reconhecer Quem Você É Se Você Vai No Livro Dos Atos Tem Uma Passagem Bem Interessante Ele Fala Que Os Filhos De Um Profeta De Uma Cidade Estavam Operando E Aí Aparece Um Demoniado E O Demoniado Aparece Contra Uno Dos Sacerdotes E Fala Eu De Cristo Eu Sei Quem É O Demônio Falando Através Daquela Pessoa De Cristo Eu Sei De Paulo Também Conheço Mas De Você Não Sei Quem São Ou Seja Eu Não Conheço Através Através De Que For Através De Que Identidade Ou Através De Que Fonte Vocês Estão Operando De Cristo Eu Já Conheço De Pablo Que Opera Através De Cristo Valeu Tá Certo Mas Você Operar De Que Como A Nome De Quem E Diz A Bíblia Que Ele Entrou Uma Briga Que O Demônio Toda Essa Região Estava Operando Deu Como Nós Nós falamos Em Espanhol Uma Pela Deu Uma Catimba Não sei Como Se Diz Em Português Golpeu Uma Surra Surra Tá Certo Mas Deu Uma Surra E Ele Voltou A Sua Casa Sem Roupa Veja Que Coisa Interessante Porque Quando As Trevas Ou A Oposição Ou Alguém Que Está Falando Você Só Consiga Enxergar Tua Condição E Não Consiga Ver Tua Posição Automaticamente Você Vai Operar Embaixo De O Pré São Porque Quando Você Operar Com Identidade E Posição Até O Enemigo Vai Ter Que Reconhecer Que Você Filho De Deus Por Isso Tem Coisas Que Deus Fala Calma Eu Te Defendo Ou Seja Eu Vou Mostrar Como Entrar Na Escena Como Teu Pai E Vai Até Defender De Uma Forma Porque Você Está Operando Embaixo De Uma Posição De Filho E Você Não Está Dentro De Uma Condição De Escravidão Porém O Pai Fala Você Meu Filho Eu Vou Te Defender Eu Entrar Na Escena E Vai Ver Como Acontece Só Cala Boca Porque Se Você Abre A Boca Estraga Tudo Calma Deixa Que Eu Faço Por Isso Quando Você Opera Com Uma Identidade Correta Você Tem Que Escolher Suas Lutas Você Não Entra Em Qualquer Briga Por Isso Muitas Vezes O Galadeno Jesus Entra Um Território Galadeno Sare Que O Que Você Tem Contra De Mim Jesus Nem Falou Não Pregou Não Fiz Nada Automaticamente A presença De Um Filho Um Novo Território Automaticamente Desestabiliza Tudo Por Isso A Bíblia Diz Que Nós Somos Transformadores De Atmosferas Quando Um Filho Que Carrega Alguma Cosa Pensada Do Eterno Entra Um Lugar Nós Temos O Poder De Mudar Ambientes Também Por Isso Você Vai Ver Que Em Alguns Lugares Você Entra E A Pessoa Te Fala Você Tem Alguma Coisa Especial Você Cristão Até Os Vecinos Que Você Não Conhecem De 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 Aparecem Na Sua Porta Você Pode Orar Por Mim E Quem Te Fala Que Eu Estou Cristão Não Foi Automaticamente O Espírito Deu Testimônio De Sua Postição Porque Você Não Está Operando Embaixo De Uma Condição Então Eu Simplesmente Queria Deixar Com Você Essa Mensagem Por Favor Por Favor Por Favor Honre O Sacrifício Da Cruz Pode Falar Incluso Uma Coisa Salvação Não É Tudo Ou Seja É O Início De Tudo Mas O Mesmo Jesus Falou Falou Assim Eu Sou O Camino A Porta A Vida Ou Seja Um Camino É Para Que Seja Para Entrar E Caminhar São Ele Incluso Ele Me Falou Eu Estou Aqui Você Fica Aqui Estou Voltando Para Casa Do Pai Para Preparar Sua Morada Seu Quarto Basicamente Sua Casa Algum Lugar Jesus Fazendo Um Apelo De Salvação Você Vê Algum Lugar Na Bíblia É Isso Porque Não É Que A Salvação Seja Não Importante Obviamente O Mais Importante O Sacrifício Perfeito Só Que A Partir Da Salvação É Que Começa Uma Vida De Plenitude De Posição E Não De Condição Ou Seja Outra Palavra Finalizo Aqui Com Esta Ideia Não Viva Na Porta Entre E Viva Tudo Que O Filho Conquistou Para Nós No Nome De Jesus Amém Fecha Seu Sobre Vamos Orar Deus Declaro Esta Palavra Foi Colocada Como Uma Semente Nos Corações Das Pessoas Aqui Presentes Eu Declaro Que Essa Identidade De Filhos Agora Começa Transformar Corações Começa Transformar Mentes Começa Transformar Caças Começa A Operar De Uma Forma Diferente Porque Nós Hoje Entendemos Que Não Operamos Embaixo De Uma Condição Temos Que Operar Embaixo De Uma Posição Não Por Mérito É Porque Jesus Cristo Sacrifício Perfeito Ganhou Uma Posição Para Mim Eu Sou Parte Da Família Real Real Sacerdócio Eu Sou Parte Da Família Do Rei Porém Me Comporto Com Mentalidade De Reino Com Mentalidade De Rei Mentalidade Para Governar Mas Governar Com Um Coração Correto Para Ajudar As Pessoas Não É Deixar De Servir Deus É Que Nos Dê Um Coração De Serviço Mas Basear Uma Identidade Correta De Filhos Eu Declaro Sobre Cada Largo Sobre Cada Casa Sobre Cada Negócio Aqui Presente A Benção Do Senhor Senhor Prospera Todos Os Caminhos Aqui Presente Declaro Paz Declaro Abundância No Nome De Jesus Amém Amém E Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém